Meus queridos aprovados, vamos fazer agora as questões de equilíbrios químicos, né? Equilíbrios constantes de equilíbrio. Questão 1, uma questão da UEMA 2013, primeira fase, que fala o seguinte. Uma determinada indústria realiza ensaios visando ao controle da emissão de óxido nítrico e do dióxido de hidrogênio. O óxido nítrico é esse cara e o dióxido, tá vendo um 2 aqui, ó, é esse cidadão aqui. Produzidos, dentre outras fontes, por motores de carro e fornalhas industriais. Em um dado teste, observou-se que as condições estabelecidas de temperatura e pressão num recipiente de 500 ml, então volume, vou botar os dados aqui, né? Volume 500 ml, que já vou passar para litros, que vai dar 0,5 litros. Continuamos. Encontram-se em equilíbrio 1,5 de óxido nítrico. Então eu tenho aqui, ó, massa do óxido nítrico, 1,5 gramas. 3,2 gramas de oxigênio. Então eu tenho aqui, ó, massa do a 2, 3,2 gramas. Beleza. E 2,3 gramas de dióxido de hidrogênio. Massa do dióxido de hidrogênio. 2,3 gramas. Beleza. Esse equilíbrio é necessário para a indústria estabelecer limites para seus controles particulares em emissão de gases. Nesse caso específico, a constante de equilíbrio desse processo é... Observe que ele me dá a reaçãozinha aqui, né? Beleza. E eu sei que todo constante de equilíbrio, como Kc, que é a constante em termos de concentração, é a concentração dos produtos. Todo equilíbrio é produto sobre reagente, certo? Então, como é em termos de concentração? De concentração, e você tem que lembrar aqui, essas chavezinhas aqui, ó, quer dizer mols por litro. Isso é importante. Então, o Kc aqui vai ser quem? Produtos sobre reagente. Quem é o produto? NO2. NO2. Só que ao quadrado, porque eu tenho dois mols, né? Dividido pelo reagente, que é o NO. Também ao quadrado, porque tem dois mols. E o O2. Beleza. Vou deixar aqui e vou resolver aqui a parte. Eu vou até... Volto já, viu? Então, logo... Eu vou ter que usar, se eu sei que, olha só, é o cochetes, cochetes e mols por litro, então, na verdade, isso aqui é a mesma coisa que a molaridade. E o que é molaridade? Molaridade, já que eu tenho a massa, né? É a massa da substância, dividida pela massa molar da substância, vezes o volume. A massa molar, a gente já aprendeu. Mas a gente pode botar aqui do lado o seguinte, ó. Vamos botar aqui do lado as massas molares de cada um. Como, Sandrão? O oxigênio é 16, o nitrogênio é 14. Ah, Sandrão, mas a questão não trouxe. Eu sei, mas é porque, bem provável, essa questão, nessa prova, tem tabela periódica. Aí você tem que ir lá e ver. Então, o oxigênio é 16, o nitrogênio é 14. Então, a massa do NO é 30 gramas por mol. O do O2 é 16, 16 vezes 2, 32. 32 gramas por mol. E do NO2, o oxigênio é 16, 16 vezes 2, 32. 32 com 14 do nitrogênio vai dar 46. Então, aqui eu tenho 46 gramas por mol. Beleza? Então, vamos lá. Logo, qual vai ser a concentração do NO? A concentração do NO vai ser a massa, lembre-se, o coxete é a mesma coisa que a molaridade. A massa dele, que é 1,5, dividido por sua massa molar, a massa molar, essa aqui é a massa molar do soluto, que é 30 vezes meio litro. 500 ml é meio litro. Quando você fizer essa divisão, 30 vezes 0,5 vai dar 15. 1,5 dividido por 15 vai dar 0,1. Como é em coxetes, isso aqui é mols por litro. Bacana? Qual vai ser a concentração do O2 agora, Sandrão? Mesma coisa. Massa sobre massa molar vezes o volume, massa molar do soluto ou da substância aqui. No caso, é 3,2 a sua massa. A sua massa molar é 32, que a gente fez ali, vezes os meio litro. Então, aqui vai dar 16. 3,2 dividido por 16 vai dar 0,2. O quê? Mols por litro. E qual vai ser, Sandrão, a concentração do NO2? Então, nesse caso. Nesse caso, eu vou ter o seguinte. A massa é 2,3. A massa molar dele é 46 vezes meio litro. Olha que lindo. Isso aqui vai dar 0,1. Ok. Mols por litro. Eu tenho a concentração do NO2? Tenho. Está aqui. Concentração do NO2. Eu tenho a concentração do NO? Tenho a concentração do NO. Está aqui. Estou fazendo já coloridinho para você dar uma olhada. Eu tenho a concentração do O2? Tenho a concentração do O2. Está aqui. Então, agora, meu fera, é só substituir a letra pelos números. Vou ter a concentração do NO2. Vai ser 0,1, né? 0,1 ao quadrado. Vezes sobre a concentração do NO, também ao quadrado. O NO é 0,1. 0,1 ao quadrado. Vezes a do O2, que é 0,2. Beleza? 0,1 vezes 0,1 vai dar 0,01. 0,1 ao quadrado vai dar 0,01 vezes 0,2. Bom, aí aqui é o seguinte. Você pode passar para a base 10. Aqui vai ficar 1 vezes 10 elevado a menos 2. E aqui vai ficar 1 vezes 10 elevado a menos 2. Cara, não deu aqui, né? Vamos apagar aqui, está certo? Vou botar aqui embaixo. Então, Kc. Vou só subir um pouquinho. Mesmo que eu invada aí um pouquinho a outra questão. Quando eu for fazer a outra, eu tiro. Então, Kc vai ser igual a 0,01. É a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado a menos 2. Dividido por 1 vezes 10 elevado a menos 2. Vezes 2. Vezes 2. Vezes 10 elevado a menos 1. Aqui eu vou cortar esse cara com esse. Vai sobrar um em cima, né? Então, vai ficar 1. É, eu podia ter deixado 1 e 0,2, né? Podia ter deixado 1 dividido por 0,2 é igual a 5. Então, é a letra A. Beleza? Eu passei o potência de ela para ficar mais fácil aqui para cortar, mas eu podia ter cortado antes também. Aí, você faz a matemática de basic do jeito que você achar mais fácil. Tá bom, meu fera? Questão agora, meu querido aprovado. Questões de deslocamento de equilíbrio. Questão do nosso material, questão da OEMA 2010, primeira fase. A praticidade do mundo atual elevou consideravelmente o consumo de refrigerantes. Esse tipo de bebida possui alta concentração de gás carbono dissolvido, representado pela equação. Então, tem aqui o dióxido carbono, a água forma o íon e o H+. Considerando que a concentração dos íons hidrogênios no estômago é elevada, pode-se afirmar que quando o refrigerante é ingerido, desloca para que sentido? Então, vamos lá. No nosso estômago, talvez você não lembre, a gente tem muito ácido clorídrico. Ou seja, nós temos ácido clorídrico que dissolvido, aquoso, forma um íon H+, e o íon cl⁻. Bacana? Então, observe só, quando eu tomo refrigerante, o que é que acontece no deslocamento aqui dessa reação do refrigerante? O que acontece é o seguinte, eu já tenho o H+, ou seja, eu vou aumentar a concentração do íon H+. Porque eu já tenho o H+, quando eu tomar refrigerante, o que é que vai acontecer? Vai reagir com o HCl, vai fazer digestão, vai produzir mais íons H+, e produzindo mais íons H+, e aí você lembra, né? Deslocamento, três fatores principais que deslocam o equilíbrio, concentração, temperatura e pressão. Nesse caso, é a concentração. O aumento da concentração desloca no sentido contrário. A diminuição desloca no mesmo sentido. O que você quer falar, Sandrão, quando é sentido contrário e mesmo sentido? Ou seja, se eu aumento a concentração de alguém que está no produto, eu desloco para o reagente. Se eu aumento a concentração de alguém que está no reagente, eu desloco para o produto. Se eu diminuo a concentração de alguém que está no produto, eu desloco para o produto. Se eu diminuo a concentração de alguém que está no reagente, eu desloco para o reagente. Mesmo sentido. Nesse caso, é sentido contrário. Porque o HCl está aqui no produto, eu vou aumentar a concentração dele, quando eu fizer a digestão. Então, eu vou deslocar o equilíbrio para a esquerda. Então, a letra correta, ocorre deslocamento do equilíbrio para a esquerda, aumentando a quantidade de gás carbônico. Para o lado que eu desloco o equilíbrio, eu aumento mais quem está daquele lado, porque eu aumento o rendimento da reação naquele lado. Então, se a gente fosse escrever, por exemplo, essa reação aqui, o bacana seria aqui. CH2 mais água. Aí uma setinha menor para a direita, já que eu estou dizendo que não é para a esquerda. Uma setinha maior. CO3 menos mais H+. Então, quando você toma refrigerante, eu já tenho um ácido que vai produzir um H+, vai aumentar a concentração dos íons H+, e aí você desloca para a esquerda, aumentando a concentração de quem está do lado esquerdo. CO2, no caso, que é um gás. Beleza? Agora, meu querido aluno, vamos fazer as questões de pH e POH. Questão número 1 do nosso material foi uma questão da UEMA 2023, primeira fase. Analise as seguintes situações. Viajar para o Maranhão é conhecer o casario histórico de São Luís, a beleza de tirar o fôlego dos lençóis maranhenses, a cultura do Bumba, meu boi, e comer muito bem sem culpa. A primeira sugestão é deixar a dieta ao lado e mergulhar na culinária maranhense, uma das mais ricas do Brasil. A base dessa cozinha são os frutos do mar. Um dos principais representantes dessa culinária é a peixada maranhense, de origem indígena tem como ingrediente principal a pescada, mas também pode ser feita com outros peixes, geralmente preparada em panelas, preferencialmente hermeticamente fechadas, que proporcionam a adequada variação de temperatura e de pressão. Porém, após a finalização desse prato, o cheiro forte e característico de peixe exala por toda a cozinha, em razão da presença da amina, especificamente da trimetilamina. Trimetilamina é essa aqui, você tem um nitrogênio, e o que caracteriza a amina? Você ter cadeias carbônicas ligadas a esse nitrogênio. Então a amina é derivada da amônia, tira o hidrogênio e coloca um carbono e vira uma amina. Beleza. Para a retirada do odor incômodo, vou baixar aqui um pouquinho, para tirar o odor incômodo deixado na cozinha, depois do cozimento, da peixada, por exemplo, dispõe-se dos seguintes materiais para limpeza, com informações químicas tabeladas a seguir. Então tem aqui, Suco de limão, pH 10⁻², sabão, pH 10⁻³, carbonato de sódio, 10⁻¹². O material disponível mais eficiente para retirar o odor desse tipo de reação que ocorre na trimetilamina são respectivamente. Primeiro, a trimetilamina, ela é uma amina, está vendo aqui? Então se ela é uma amina, ela tem características básicas. E se ela tem características básicas, quer dizer que o pH dela é maior que 7, a temperatura de 27 graus Celsius. Então se ela tem características básicas, eu vou ter que adicionar um ácido para fazer uma reação de neutralização. E os ácidos têm pH menor que 7. Então desses caras aqui, qual que tem maior pH? É só você fazer o seguinte, lembre-se que a forma do pH é o seguinte, pH é igual a menos log da concentração dos íons H⁺. E aí tem um macetezinho, né? Sempre que a concentração dos íons H⁺ for de base 10 apenas, sem nenhum número aqui na frente, apenas um 1, né? E aqui tiver um valor, por exemplo, menos x, o pH será igual a x. Então, por exemplo, eu posso dizer o seguinte aqui, quanto é o pH do suco de limão? pH do suco de limão é 2. É só pH, o pH vai ser sempre igual a potência, só que positiva. Do sabão, pH é igual a 9. E do carbonato, pH é igual a 12. Como eu quero uma solução ácida, pH menor que 7, o mais correto é o suco de limão. Então, o suco de limão, eu já eliminava esse, já eliminava esse, já eliminava esse. Ou é D ou é E, aí eu vou, que tipo de reação está acontecendo? A gente falou, reação entre aços e bases, reação de neutralização, letra E. Bacana? Texto para as questões 4 e 5 do nosso material. O diretor do hospital, ainda continuando o assunto de pH e POH, tá certo? O diretor do hospital Getúlio Vargas, na Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, decidiu afastar do serviço um funcionário da unidade, que estava de plantão no sábado 28, que recusaram atendimento a um paciente de 54 anos, que veio a falecer às 22h40 do sábado. No atestado médico, está escrito que ele morreu de acidose metabólica grave, que é quando o sangue fica muito ácido. O fato de o sangue humano apresentar um pH tamponado entre 7,35 e 7,55, você não quer tamponado. Uma solução tamponada é aquela que tem duas equações, duas reações, tá? E uma não deixa que a outra tenha grande variação de pH. Isso acontece no nosso organismo. Deslocando o equilíbrio. Por isso que é importante você saber deslocamento do equilíbrio antes de ir para a solução tamponada. Não podendo ultrapassar esses limites, pois as consequências fisiológicas podem acarretar sérios danos à saúde e até mesmo à morte, como foi o caso do paciente do hospital público do Rio de Janeiro. Aqui está a solução tamponada, CO2, água. A gente já fez isso aqui nas questões anteriores, né? Beleza. Questão 4. Questão Down M 2020, segunda fase adaptada. De acordo com o texto, o sangue do paciente ficou acima do intervalo de pH, pH igual. Olha só, ele falou uma coisa aqui, o seguinte. Acidose metabólica. Acidose quer dizer que o pH diminuiu, ou seja, quer dizer que ele ficou com pH menor que 7, ou seja, menor que o permitido, né? Beleza? Acidose vem de ácido. Aí você lembra, ou seja, acidez, pH menor que 7. É isso aí? Então, abaixo do intervalo do pH fisiológico. Letra B. Vamos fazer agora, meus queridos feras e aprovados em equilíbrios, indicadores de ácido e base. Questão 1 do nosso material, o EMA 2023 60+. Primeira fase. Os ácidos e a base, duas classes importantes de compostos, têm algumas propriedades em comum. Soluções ácidas e bases, por exemplo, podem mudar de cor, de pigmentos vegetais. O suco de repolho é normalmente roxo e azulado, ao adicionarmos ácido e se torna vermelho, ele se torna vermelho, desculpa. O suco de repolho é normalmente roxo e azulado. Ao adicionarmos ácido, ele se torna mais vermelho. Já a adição de uma base, produz a cor amarela. A explicação para esse fenômeno é que o repolho roxo contém pigmentos, as antocianinas, que são capazes de alterar sua estrutura e, consequentemente, a coloração de acordo com o meio ácido ou básico em que se encontra. O resultado para um experimento realizado à temperatura ambiente, lembrando que a temperatura ambiente é a temperatura de 25 graus Celsius, em uma substância em que substâncias ácidas, tubo de 2 a 6, e as substâncias básicas, tubos de 8 a 10, são adicionadas ao suco de repolho e mostrado na figura abaixo, de modo a produzir uma escala de pH alternativa. Então está aqui a escala de pH alternativa, né? Nós temos aqui os tubos, ó. 2, 3, 4, 5, beleza. Os tubos... Os tubos... Agora vamos para a pergunta da questão. 3 e 10 são, respectivamente, substâncias com pH baixo, alto. Olha só. Ele me disse que, quando vamos voltar lá, ele me falou aqui, ó, que o suco de repolho, ele geralmente é roxo e azulado. Se você adicionar um ácido, ele vai ficar vermelho. Já a adição de uma base, ele fica meio amarelado. Então nós vamos pegar apenas os tubos que ele está falando, que é o tubo 3 e 10. Então, aqui está o tubo 3. Aqui está o tubo 3. E aqui está o tubo 10. Observe que o tubo 3, ele está muito próximo do 2, que é vermelho. Beleza? E o tubo 11, que é o amarelo. Só que, para cá, ele ficou ácido, né? Para cá ele ficou ácido, por causa da cor. E aqui ele ficou básico. E aí você vai lembrar a relação de pH e acidez. Beleza? Quanto maior for o pH, menor é a acidez. Quanto menor for o pH, maior é a acidez. Então aqui os pHs estão mais... Se você quer mais ácido, estão menores. Aqui os pHs estão maiores. Então, no tubo 3, que é um tubo que está próximo do tubo vermelho aqui, ou seja, ele tem uma acidez alta, mas tem um pH baixo. Já o 10, ele está ficando perto do amarelo, que é básico. Ele tem um pH alto, mas uma acidez básica. Uma acidez básica. Uma acidez baixa, porque ele está se tornando básico. Ele é básico. Bacana? Então, você aqui, questãozinha fácil. O tubo 3, respectivamente, é baixo, tem um pH baixo, e o outro é ácido. É só você lembrar quando a gente estuda a escala de pH, né? A escala de pH a 25 graus Celsius, a uma temperatura de 25 graus Celsius, ele sai do 0, 7, e vai até 14. de 0 a 7, é sempre bom lembrar, ele é uma solução ácida. Isso é a escala de pH, tá? De 7 a 14, ele é uma solução básica. E, quando você tem um pH 7, a solução é neutra. Bacana? Essa foi uma questão fácil, não foi uma questão difícil, não. Uma questão agora, meu querido fera, de produto de solubilidade, questão 1, uma questão da OEMO 2012, adaptada. Bacana? Que fala o seguinte, o cloreto de bário é um produto químico utilizado amplamente no setor metalúrgico para aumentar a dureza de ligas contendo ferro, por exemplo, ácidos. Tal cloreto pode ser obtido a partir da reação do ácido clorídrico ou hidróxido de bário. Supondo que a solução saturada de cloreto de bário em água pura a 25 graus Celsius contém uma concentração em quantidade de matérias de íon cloreto 2 vezes 10 elevado a menos 2. Calcule o produto de solubilidade do cloreto. Primeiro, algumas informações. Ele falou que a solução é saturada, né? Como é que eu calculo o KPS? KPS é igual à concentração dos reagentes elevado a seu número de mols. Então, por exemplo, eu tenho que saber qual é a reação do cloreto de bário. Então, o cloreto de bário é o seguinte. Cloreto não tem oxigênio, tá? Então, é bário se o final é eto, né? E o cloro. Ok? Então, deixa eu fazer aqui direitinho. Então, você tem aqui cloreto de bário. Aí, você vai lembrar de inox. O nox do bário ele é família 2A ele é mais 2. E quando não tem oxigênio geralmente os caras da família 7A tem nox menos 1. Então, se eu multiplicar aqui mais 1 mais 2 vezes 1 vai dar mais 2. Só que se eu fizer menos 1 vezes 1 vai dar menos 1 e a soma em cima de acordo com a regra do nox tem que ser igual a 0. Olha o número que eu tenho que botar aqui para multiplicar por menos 1 para dar 0 em cima. Então, tem que ser quanto? 2. Então, menos 1 vezes 2 menos 2. Então, eu já tenho aqui a fórmula do cloreto de bário que é Pa Cl2. Esse cara em água vai sofrer dissociação em bário de carga mais 2 mais cloro menos 1 que foi o que a gente fez aqui. Cada um com a sua carga. Só que é só você inverter. Esse 2 vem aqui para frente para fazer o balanceamento e esse 1 vem para cá. então, eu tenho a seguinte proporção aqui eu tenho a proporção de 1 1 mol desse cara para 1 para 1 então, eu já posso dizer o seguinte quanto é a concentração molar do cloreto de bário? Ele falou 2 vezes 10 a menos 2 então, se aqui é 2 vezes 10 a menos 2 desculpa a proporção aqui deixa eu apagar a proporção aqui é 1 para 2 bacana então, você vai ter o seguinte observe que proporcionalmente o bário é a metade do cloreto então, a metade de 2 vezes 10 a menos 2 é 1 vezes 10 a menos 2 bacana e agora, eu posso achar o KPS por que, Sandrão? porque o KPS produto de solubilidade aqui, ó o KPS é igual a concentração desculpa a concentração dos reagentes não, foi mal é a concentração dos produtos desculpa os produtos que é o produto aqui dos íons, né? então, vai ser a concentração de bário mais 2 vezes a concentração do cloreto só que elevado ao seu número de mols como aqui o número de mols aqui é 1 então, aqui foi 1 como aqui são 2 então, foi elevado a 2 agora, eu vou achar o KPS ó é igual porque a solução é saturada então KPS tem que ser igual e eu tenho quanto é a concentração de bário? 1 vezes 10 a menos 2 vezes quanto é a do cloreto? 2 vezes 10 a menos 2 ao quadrado eita, essa outra é mesmo, né? então, o KPS será igual a 1 vezes 10 a menos 2 vezes 2 ao quadrado vai dar 4 a potência aqui eu multiplico, né? vai ficar 10 elevado a menos 4 então, aqui o KPS ó 4 vezes 1 4 multiplicação de mesma base conservo a base e somo os expoentes menos 4 com menos 2 vai dar menos 6 qual é a letra? letra E não foi uma questão difícil foi uma questão fácil lembrando que o KPS tá? não esquece é a concentração dos íons ou seja, que estão no produto tá bom? e não esqueça que esse N é o número de mols desses íons